Olá! Tudo bem com vocês? Nossa aula já vai começar! Bom estudo! Tchau! 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 Tchau, tchau! A nossa aula de hoje vai ser sobre coisas que tem dentro de uma mochila. Coisas que a gente leva para a escola para estudar. E olha só, o teacher Daniel trouxe a backpack dele. Essa daqui, ó. Essa é a backpack do teacher Daniel. A minha backpack. E a sua backpack? Onde está a sua backpack? Mostra para o teacher. Muito bem. Mas isso aí, o que a gente tem dentro da backpack? Vamos saber? Vamos descobrir o que tem dentro da backpack do teacher Daniel? Bora! Então olha só, a primeira coisa que tem dentro da backpack do teacher Daniel é o que? Essa daqui, ó. É o pencil. É o pencil. É o lápis, né? O pencil a gente usa para escrever o nosso nome, para cobrir a tarefinha, né? E para responder a tarefinha que vai no papelzinho que o teacher dá, que a professora dá, para fazer atividade no livro, né? Muito bem. Então o nome desse objeto aqui é o pencil. Qual é o nome desse objeto? Very good. E agora o teacher vai mostrar mais um objeto que tem aqui dentro da backpack, tá? E o outro objeto é a eraser. Repeat. Eraser. Eraser é a borracha, né? Para quando você pega o pencil, faz alguma coisa que não é correto, né? A atividade não consegue responder a atividade corretamente. Você erra alguma coisa, você usa o quê? Você usa a eraser para apagar, né? Então borracha é eraser. Então você usa a eraser para apagar a atividade errada, tá bom? Mais alguma coisa que tem dentro da backpack, sabe o que que é? É o notebook. Aqui, ó. Notebook. É o caderno, né? É o caderno de atividades que você leva para casa, para fazer atividade em casa. Que você faz atividade na escola, né? É o notebook. Tá bom? Ok? Muito bem. Outra coisa que nós temos dentro da backpack é o crayon. Crayons. São os crayons, né? Que são os lápis de cera, os lápis de cor que você usa, que a gente usa para pintar a atividade. Tá bom? Ok? Então nós acabamos de ver os objetos que tem dentro de uma backpack que a gente leva para a escola, né? Que é o pencil, eraser, o notebook e o crayons, né? Muito bem. Mas agora, né? Nós temos uma atividade no livro. Lembra que tem atividade no livro? Que foi aí no seu cronograma? Pois é. Então vamos pegar o nosso English Book, esse daqui, ó. Tá bom? E vamos abrir na página 18, tá? Essa imagem aqui, ó. Tá? E presta atenção no que tem essa imagem. Olha o que está faltando aqui. Nós temos, ó, o pencil, temos o notebook, temos também a backpack, né? Temos o crayon, mas faltam objetos, viu, que está faltando aí. O que que está faltando? Quem sai e fala para o pitch? Muito bem. Está faltando a eraser. Então vamos abrir lá na página dos stickers, na página 75, lá nos stickers, vamos fazer o quê? Vamos pegar a eraser, destaca a eraser, aqui a eraser, né? Destaca a eraser e coloca lá no lugarzinho dela. Tá bom? Beleza? Do jeito que está aqui, ó. O Titi está mostrando aqui. Vai ficar desse jeito a nossa atividade. Tá? Pegamos a erase e colocamos no lugar dela. Tá bom? Ok? Essa foi a nossa English Activity de hoje. Não esqueçam, vocês que fizeram atividade aí em casa, mandar a fotinha para o Titi da atividade feita, atividade respondida. Tá bom? E também não se esqueçam de amanhã, né, levar o livro novamente para a escola, o livro de inglês. Tá bom, turminha? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e tenham uma excelente segunda-feira. Tá bom? Beijo vocês na próxima semana, tá? Bye, bye! Centro Educacional Recanto do Senhor. Compartilhando mais que educação.